Viva No vale da montanha, da montanha ao monte Cavalo de sombra, cavaleiro-monge Por casas, por prados, por quintas, por fontes Pinhares, folhada No vale da montanha, da montanha ao monte Cavalo de sombra, cavaleiro-monge Por pinhares com os pretos atrás e de fronte Caminhais secreto No vale da montanha, da montanha ao monte Cavalo de sombra, cavaleiro-monge Por prados, desertos, sem ter horizontes Caminhais libertos Caminhais libertos Caminhais libertos Do vale da montanha, da montanha ao monte Cavalo de sombra, cavaleiro-monge Por índios caminhos, por rios sem ponte Caminhais sozinhos Do vale da montanha, da montanha ao monte Cavalo de sombra, cavaleiro-monge Por quanto é sem fim, sem ninguém que o conte Caminhais em mim Tu vale da montanha, da montanha ao monte